Rayane é uma das formandas do curso de psicologia. Ela explica que em novembro, um grupo de mais de 40 alunos decidiu registrar em fotos esse momento tão importante na vida de todos. A gente fez um orçamento com em torno de quatro empresas, mais ou menos, e aí a gente utilizou de dois critérios para escolher essa 11 fotografia. O primeiro foi que a gente teve uma recomendação deles em relação aos formandos do semestre passado, que fizeram as fotos, não tiveram nada a questionar sobre eles. E o segundo foi a questão de valor, que estavam mais em conta para nós. A maior parte dos alunos pagou ainda em novembro o preço promocional da Black Friday, R$ 285,00 por aluno. Outros pagaram mais caro, R$ 350,00. O valor incluía 150 fotos digitais, a beca dos formandos, o cenário com a cadeira no parque e uma garrafa de espumante. A data para as fotos foi desmarcada duas vezes, até que eles não conseguiram mais entrar em contato com a responsável pela empresa. Em uma das conversas, que ela deu retorno, ela falou que estava a favor de um processo, o que eu acho que nesse ponto não seria viável para ela. Eu falo para ela porque a gente está pedindo só o reembolso do valor que a gente pagou. Em um processo, ela teria muito mais gasto. Renata conta que da primeira vez que as fotos foram desmarcadas, ela desistiu e pediu reembolso. A empresa teria até janeiro para devolver o dinheiro, mas ela já pensa em procurar a polícia e o PROCON. Nós estamos realmente frustrados, mas estamos esgotando todas as possibilidades de diálogo com ela, com a empresa, com a Rafaela, com a 11 fotografias, a qual nós contratamos e esperávamos que fosse cumprido. Então, assim, dentro de um prazo legal e de um diálogo possível, nós estamos tentando todas as formas. Já há alguns dias, os alunos tentam entrar em contato com a representante da empresa para conseguir mais informações, se ela vai remarcar essa data, se vai realmente atender esses alunos pelo serviço que já está pago. A empresa já recebeu esse dinheiro, só que eles não conseguem. Os números não atendem, as ligações não são retornadas, nem por mensagem eles estão conseguindo contato com essa representante. A gente aqui agora, durante a reportagem, vai pedir para o Alexandro fazer uma nova tentativa. Vamos ver se dessa vez a gente dá uma sorte da pessoa atender e ver qual é a resposta, qual a justificativa para esse problema que eles estão enfrentando. Então, vamos lá, Alexandro, você já está discando aí, não é? Sim. Grave seu recado agora. Tem sido sempre assim? Sempre sim, sempre na caixa de mensagem, nos contatos que a gente tem, e não atende e não responde também as nossas mensagens, as nossas solicitações no WhatsApp. Várias pessoas, assim como eu, já fizemos o pagamento e não tivemos o retorno deles com relação a essas datas que foram marcadas e não foram cumpridas. São mais de 40 alunos, né? Todo mundo aí empolgado com esse momento, uma formatura, mas isso veio trazer um balde de gelo. São cinco anos que nós estamos aí galgando na faculdade para formar, conseguimos realizar esse sonho. E agora o final disso, né? Que seria a nossa formatura, as fotos. Muitos amigos, colegas trouxeram parentes de outros locais, parentes até que tem problema de mobilidade. Então, houve um custo, né? Muito alto para a gente. Alexandro fala da frustração de não saber se o serviço vai ser realizado ou se ele e os colegas vão amargar um prejuízo. E a gente não tem, por parte da empresa, da ONZ, fotografias, esse respaldo, né? Eles marcaram, não cumpriram conosco. Nós cumprimos todas as exigências. O pessoal exigiu várias coisas da gente, principalmente essa questão de pagamento. Foi feito, foi realizado. Muitos receberam recibos, outros também não receberam recibos. E o pessoal está só protelando.